e rapaziada beleza ao brinquedo que a gente está hoje r1250 triple black option 719 modelinho que tem seu diferencial nas regiões do na tampa do cabeçote que vem toda decorada em alumínio prata e preto comemorativo para edição especial pedaleiras pedal de freio pedalzinho de marcha tudo na option 715 tampa dos dois lados do cabeçote monetes como podem ver option 715 e retrovisor motorrad tudo na versão comemorativa esse é o diferencial dessa triple black para triple black comum essa moto conta com um quadro de duas subseções ou secções região frontal que tem a inserção no motor e a segunda parte que essa região secundária do chassi a suspensão dianteira ela conta com a suspensão teleleve como vocês podem perceber é uma suspensão com curso pequeno curso de 37 milímetros com o amortizador um amortizador interno e único esse realmente é o verdadeiro amortecedor dessa moto o amortecedor que tem 210 milímetros de curso de suspensão e na suspensão traseira é uma suspensão monobraço oscilante de alumínio fundido quanto com regulagem de pré-carga e retorno eletrônicos ela é acoplada com carradã como todas as motos dessa linha 1200 e 1250 as rodas são em alumínio fundido como podem perceber todo o material com essa raiação externa para acoplar pneus sem câmara o pneu dianteiro dela é um pneu 120 70 aro 19 e o pneu traseiro é um pneu 170 60 aro 17 é um pneu bem largo para conseguir segurar e aguentar esse peso precisa ser um pneu bem robusto os freios dessa moto como vocês podem perceber marquinha renomada em freios de qualidade marquinha brembro o freio dianteiro é um freio de dois discos flutuantes e são quatro pistões totais no nos burrinhos de freios dianteiros freio traseiro disco simples de 276 milímetros e pinça flutuante de pistão duplo como podem ver pistãozinho duplo e só para recapitular disco o dianteiro tem 305 milímetros de diâmetro ela conta com abs motorrad integral é um abs inteligente que é tanto eficiente em você frenar nas retas quanto em curvas não é aquele abs que você freia a moto vai te jogar de lado ele vai fazendo a leitura do terreno agora as dimensões dessa moto em altura até o banco na versão básica ela mede 890 milímetros e na versão exclusiva é 910 milímetros de altura em relação ao solo distância entre eixos de 1504 milímetros dessa ponta até essa ponta aqui e uma distância total da parte mais distante da traseira da moto quanto a parte frontal da moto mede 2270 milímetros totais a largura é uma moto com 980 milímetros de largura e altura até essa região sem contar a parte dos retrovisores é de 1.504 milímetros o peso dela total é peso líquido com todos os fluidos óleo combustível é de 270 kg é uma motinha consideravelmente pesada é uma totalmente para uso em rodovias dentro da cidade ela tem sua certa limitação a carga máxima suportada por ela incluindo todos os acessórios é de 215 kg os acessórios totais o chassi dessa moto aguenta essa capacidade de carga capacidade do tanque dela por ela ser um adventure é uma capacidade de 30 litros sendo 4 litros da reserva e os itens de série que essa moto vem que é um conversão mais top ela vem com ajuste de manete de manete de freio sei se vocês conseguem perceber esse ajuste assistente de partida em subidas se tiver uma inclinação zinha considerável você consegue subir sem necessidade de acelerar o banco bipartido que com essa elevação aqui dá um conforto maior para o garupa são bancos bem confortáveis não tem como negar o intuito principal dessa moto é o conforto abs integral como eu tinha dito cavalete central que já vem de fábrica esse brinquedinho aqui o conector usb controle de tração dinâmico dtc tanto que são três tipos de controle diferentes os modos de pilotagem dela é o estilo rain road e eco o rain é aquele modo mais manso aquele modo para você pilotar na chuva ou se você quiser uma quantidade de potência bem mais baixa o eco é para você andar numa tocada mais tranquila em rodovias economizando assim o combustível e o road que é o mais top que você vai ter toda a potência da moto na sua mão o estabilizador de direção também ela tem estabilizador de direção o conjunto dela de iluminação é completamente LED tanto da parte dianteira farol é piscas e a laterna traseira também totalmente LED o painel como vocês podem ver fazer o painelzinho tft parece um tablet para brisa com ajuste de altura se movimenta essa alavanca você consegue subir ou baixar o para brisa da moto protetor de cartas do motor já vem de fábrica essa versão de ventre já vem com tudo incluso suporte de bagageiro que toda essa região bagageiro central bagageiros laterais ou alforges tomada 12 volts conecta usb tomadinha 12 volts se encontra do lado de cá e como eu tinha também transmissão por eixo carradão agora vamos falar do coração da máquina né a parte não menos importante e uma das mais interessantes é o motor boxe bicilíndrico de quatro tempos tempos refrigeração a ar e líquido o motorzinho tem uma refrigeração muito eficiente são oito válvulas totais e sistema variável de distribuição shift cam diâmetro e custo desse pistão e cilindro são 102,5 mm de espessura do pistão e 76 mm de onde ele percorre cada um deles né a cilindrada ou capacidade cúbica desse motor é de 1254 centímetros cúbicos potência máxima de 136 cavalos que tal será se rende ou não e torque máximo não menos importante é de 14.3 cavalos não sei se vocês lembram mas a r200gs tem um torque de 12.7 essa tem um torque de 14.3 é um ganho muito considerável a taxa de compressão dela é de 12,5 por 1 é uma taxa de compressão bem alta não era de esperar menos o motor essa capacidade alimentado por injeção eletrônica ela também conta com controle de emissão de gases conversor catalítico de três vias compatível com as normas do euro 4 beleza e as cores desse ano 2023 é preto com chumbo no caso essa triple black tem a rali que a branco vermelho e azul e a gravity blue metallic eu vou estar colocando a foto de todas as motos aí todos os modelos na para você dar uma analisada beleza e nada menos importante que os valores essa moto estava aliada em 116 mil e quinhentos reais as versões mais simples e as versões mais tops cento e trinta e um mil e quinhentos reais então rapaziada vamos lá para o teste na prática então vamos lá rapaziada aquele testezinho na prática que não pode faltar bora ver a apresentação desse painelzinho maravilhoso Jess então vamos lá deixa eu ver deixa eu ver para dar uma aceleradinha mais tranquilo testando esse kickshifter aqui que é maravilhoso ah moleque primeira vez que tenho essa moto com kickshifter e o louco que sensação massa e ele é bidirecional tanto para cima quanto para baixo vou só ajeitar esse retrovisor aqui ai rapaziada muito conforto sem dúvidas uma das mais confortáveis que já pilotei já pilotei a 1200 e essa aqui tem seu diferencial tanto que é bem mais larga eu pilotei a 1200 premium e tem uma certa diferença entre elas tanto que a outra é bem mais tranquila bem mais leve vou tentar acelerar na volta mas se liga rapaziada nesses botoeiros tem controle de cruzeiro piloto automático você controla todos os menus da moto por aqui é bem tranquilo a moto tem tecnologia para dar e vender vou encostar aqui e fazer o retorno agora vamos acelerar vamos ver do que essa moto é capaz mas que toque monstro vei que louco nossa um canhãozão não dá nem para dar top speed aqui porque ta muito movimentado espera aparecer uma agora da para passar viu como ta esquentando vei acho que ele deixou ligado nossa é muito fácil 200 por hora nessa moto é é brinquedo mas não vai abusar muito não realmente dá para sentir a pressão da moto cada acelerado é uma emoção e é porque é pesada imagina o motor desse se fosse uma moto mais leve ela ta com os controles de tração ligado então não vai da para extrair toda a potência da moto na mão não agora esse kick shifter aqui meu deus do céu delicia é Não, o torque dela é brutal Brutal A 1.200 tinha sido a mais forte em torque que eu tinha pilotado Mas essa aqui supera Tanto nos números quanto na prática Porque tem moto que nos números é uma coisa Mas na prática Não é tudo isso Mas essa aqui é Diferenciada E vamos que vamos Agora vamos fazer um testinho dentro da cidade Estamos quase chegando ali Ver se ela é pesada Se é fácil de guiar dentro do trânsito O ruim é só pro corredor Porque ela é muito larga Mas Fora isso Eu acho que ela vai sair bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Então, rapaziada, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam da moto, o que vocês estão achando, é uma moto que vocês teriam, tem um carro fumaçando ali, será que é, motor que ficou podre? Vamos lá, né? A trance aqui deu uma parada. Esse barulho do Kik é muito massa. Dá uma embolada. Vamos abusar também não, né? Porque sabe como é, vamos na maciota. Então, rapaziada, o vídeo acabou parando por aqui. A câmera parou de gravar, infelizmente. Não consegui gravar dentro da cidade, mas é isso. Da próxima eu consigo fazer um vídeo mais completo. Com esse vocês conseguiram ver qual a proposta da moto, eu acredito. Esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e se inscrevam quem não é inscrito. Ative o sininho para novas notificações e deixa o like, né? E eu vou nessa. Valeu, falou! Tchau, tchau.